Muito obrigada, Sr. Presidente. Registramos também a alguma evolução, nomeadamente da própria iniciativa legislativa do PS. Em todo o caso, há aqui um banho-maria nas intervenções dos partidos da maioria que muito nos preocupa. Em primeiro lugar, a intervenção do PSD é mais na base do nem sim nem não, antes pelo contrário, vamos lá ver. E depois esqueçam-se que é a terceira, a quarta, a quinta vez que estamos a fazer esta discussão. Isso só pode ser o nível de autocensura, porque se estão a discutir esta matéria há tanto tempo, é porque pelo menos não nos ouviram e não aceitaram as propostas que trazemos a debate há muito. Em todo o caso, nós entendemos que é hora de assumir com seriedade esta discussão. Que com certeza alguns de vós pelo menos terão ficado bastante incomodados pelo escândalo do Banco do Espírito Santo Angola, ou ficarão alguns de vós pelo menos incomodados com o facto de comunicação social ser cada vez mais contaminada por capitais com origens e interesses tantas vezes obscuros. E nesse sentido, o Bloco de Esquerda deu o seu contributo. Ir até ao fim na publicitação da titularidade, da propriedade de todos os órgãos de comunicação social, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma exceção. E aguardamos que esta conversa, afinal, expresse uma vontade à maioria para resolver este grave problema, que é o problema do futuro e da sustentabilidade da democracia.